Voltamos com a notícia de frente, olha, a CPI da pandemia deve ser instalada no Senado nesta semana. Os senadores passaram a segunda-feira discutindo por onde a investigação deve começar. Confira na reportagem. A CPI da pandemia tem uma lista de assuntos com prioridade de investigação. Primeiro, os senadores querem saber como foram aplicados os 60 bilhões de reais repassados a estados e municípios. A comissão quer apurar a produção de cloroquina pelo Exército, a crise de oxigênio no Amazonas, a falta de testes para diagnosticar a Covid-19, a compra de vacinas e agora a pouca oferta de medicamentos para intubação. Para isso, os senadores pretendem ouvir os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Defesa, Braga Neto, da Saúde, Marcelo Queiroga e os três ex-ministros da Saúde do presidente Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Paix e Eduardo Pazuello. Além do ex-chanceler, Ernesto Araújo. Vale garantir que você tenha várias frentes de investigação simultâneas, permitindo que a CPI avance com rapidez, tanto na seara da apuração, da responsabilidade por ações e omissões do governo federal, mas também na questão dos repasses federais a estados e municípios. Apesar do acordo para definição da presidência e vice-presidência da CPI, hoje o senador Eduardo Girão informou que também vai entrar na disputa porque se diz contra a escolha dos titulares da comissão, que acontecerá na quinta-feira de forma presencial e secreta. Em seguida, vem a indicação do relator, Renan Calheiros, considerado de oposição pelos governistas. A deputada Carla Zambelli, da base do governo, entrou com uma ação popular na justiça, pedindo que Renan Calheiros seja impedido de assumir a relatoria da CPI. Como já é sabido, Renan Calheiros tem 43 processos abertos e seis inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Isso fere o princípio da moralidade. Renan Calheiros, pai, investigaria Renan Calheiros, filho, já que os governadores foram incluídos no rol de investigações dessa CPI. O deputado Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo, fez uma representação à Procuradoria-Geral da República, em que também pede o afastamento de Renan Calheiros da relatoria. Renan, pai, investigando Renan. É, mas sem dúvida aí a preocupação do Palácio do Planalto com a CPI da Covid lá no Senado, a preocupação é muito grande. Até porque é o seguinte, já foi dito, mas não custa reprisar isso, né? Uma CPI, ela tem poder de polícia, né? Ela pode quebrar sigilo bancário, fiscal, telefônico, né? Se desconfiarem que o depoente foi lá e faltou com a verdade, eles têm como checar isso, né? Com a quebra de sigilo, né? Ninguém desconhece esta, digamos assim, esta trajetória, né, do senador Renan Calheiros. Então, por isso, mas não é por causa disso que o Palácio do Planalto está preocupado. Está preocupado porque ele é tido, né? É tido não, ele faz oposição ao governo. E aí, o governo federal, talvez, num gesto que ele pode ter uma represália em cima disso, começou a partir em cima dos governadores. Foram até divulgadas informações de que o Palácio do Planalto está estimulando a Polícia Federal a investigar os governadores, né? E dois integrantes dessa CPI têm filhos governadores. Um deles é Renan Calheiros, né? O outro é Jade Barbalho, do Pará, né? Renan Calheiros, o filho dele é governador de Alagoas e o filho de Jade Barbalho é governador do Pará, né? E outro que tem também problemas e mais problemas com a justiça é o senhor Jade Barbalho. Então, essa CPI seria instalada na quinta-feira agora, dia 22, mas tudo indica que será prorrogada para a semana que vem, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Partido. Para terça-feira, dia 27. Terça-feira, dia 27. E só para você ter uma ideia, com relação à documentação, requerimentos, pedidos para leitura, para investigação, são 60 documentos já levantados, previamente solicitados ao governo federal. E, certamente, também dos governos estaduais e municípios aí, prefeituras, com relação a essa questão dos repasses. E os governadores dos estados, os governadores dos estados já receberam, já receberam um ofício lá da Procuradoria-Geral da República, no caso aqui de Mato Grosso, né? O ofício é da Subprocuradora-Geral da República, a Lindora Araújo, né? Esse ofício já chegou ao governo do estado, onde eles perguntam aí o número de vacinas, querem saber também sobre o hospital de campanha, que aqui não foi construído, querem saber a forma que os recursos que vieram do governo federal, como é que eles foram aplicados, né? Então, e aí o seguinte, aí os questionamentos feitos pela Procuradoria-Geral da República, eles, coincidentemente, repetem as suspeitas que são levantadas pelo Palácio do Planalto e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, tem que investigar o governo federal lá na CPI da Covid, mas, tudo bem, tem que investigar os governadores o que é que eles fizeram com o dinheiro que veio lá do governo federal. Eu acredito na investigação, os crimes provavelmente vão aparecer por conta de desvios dos recursos que foram enviados aos governos, pode ser que se tenha também a questão do crime de responsabilidade pelo governo federal, tudo isso aí é possível, mas no desdobramento de tudo isso, dessa CPI, eu não acredito na prisão de ninguém, de ninguém, absurdamente de ninguém nessa história toda. Teremos aquela velha história de CPI, investiga todo mundo, aponta quem cometeu determinados crimes com relação ao desvios de dinheiro da Covid-19, enfrentamento da pandemia, né? Contrata-se bons advogados, empurra-se na justiça e isso vai ser levado para os próximos anos. Essa é a história do Brasil, infelizmente. Lúcio, o seu destaque? Bom, meu destaque aí é sobre a questão das UTIs e dos idosos, né? É que os idosos estão tendo aí, olha, mas muita, muita dificuldade para poder acessar as unidades de terapia intensiva. E não adianta nem recorrer à justiça. E eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. A Defensoria Pública está informando que os mais velhos, mesmo regulados, né, ou seja, com indicação de ocupar uma UTI, eles não conseguem leitos, né? A informação está aqui hoje no Jornal HZ, né? E aí diz o seguinte, dificuldade dos idosos em conseguirem vagas nas unidades de terapia intensiva em Mato Grosso, vem sendo acompanhada pela Defensoria Pública. A instituição é responsável por ajuizar muitos pedidos para internações nas unidades de terapia intensiva. Agora tem um outro problema. Tem uma decisão lá do Superior Tribunal de Justiça que ainda dificulta mais, mais essa necessidade dos idosos quando eles precisam das unidades de terapia intensiva, né? A informação aqui é que o posicionamento, né? A Defensoria lamenta isso, né? E tem que lamentar. O posicionamento, eles lamentam o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão dos pedidos de liminares de internação de pacientes com Covid-19 em UTIs. Então, é o seguinte, hoje, hoje, o defensor público, quando recebe um pedido de uma família para internar alguma pessoa, especialmente o idoso, o defensor tem que dizer para ele, olha, eu vou até entrar com a liminar, mas não vai resolver nada, né? Eu vou entrar com o pedido, se for concedida a liminar, não vai resolver absolutamente nada, porque tem uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que impede que isso seja cumprido. E a pergunta é o seguinte, né? É a escolha de Sofia que está sendo colocada em prática? Ou seja, entre um jovem e um idoso, o idoso vai para o final da fila, é isso? E aí, o Superior Tribunal de Justiça que mandou que essas liminares sejam ignoradas, quem decidiu isso? Será que tem pai? Tem mãe? Tem avô? Tem avó? Será que tem algum idoso na família de um magistrado que toma uma decisão desse tipo? Ele não está decidindo aqui o seguinte, olha, no interno idoso, o interno jovem, ele está dizendo o seguinte, olha, a liminar que chegar aí, ignora ela, ignora a liminar que chegar aí. É, mas aí eu acho, Lúcio, que aí a análise, o problema não está na Justiça, aí o problema está exatamente na questão da análise clínica, é o médico que precisa fazer esse, ter esse discernimento de gravidade. A Justiça está dizendo o seguinte, nós vamos cancelar a questão das liminares, porque é o seguinte, se chega alguém mais grave, seja idoso ou jovem, é o meu entendimento, a análise clínica do médico está dizendo o seguinte, independente se é jovem ou se tem liminar ou se não tem, a gente põe lá na UTI quem está numa situação mais complicada. É por isso que não estão derrubando as liminares, porque muitas vezes a pessoa que chega com liminar, ela não está tão grave assim. Não, não, mas a pessoa que chega lá na defensoria para fazer um pedido, para fazer um pedido de uma UTI, ela tem que ter um documento. Tem que ter um documento. De um médico, de um médico, para dizer, olha, esta pessoa necessita de UTI. Não é a cabeça do defensor, né, que diz assim, olha, não, o fulano ou o beltrano precisa de uma unidade de terapia intensiva. Quando é feito esse pedido lá na defensoria, tem um pedido, né, tem um laudo de um médico dizendo que a pessoa necessita de uma UTI. E aí o Superior Tribunal de Justiça diz o seguinte, olha, não adianta ter liminar, que é o seguinte, nós estamos suspendendo o efeito das liminares, né. Ou seja, a situação cada vez mais difícil para os idosos. Complicada, porque você tem 100 pessoas numa fila, né. Esse caso aqui é o caso das UTIs, né. E tem um outro problema dos idosos aqui em Mato Grosso que ainda não foi resolvido, né. O deputado Lúcio de Cobral, inclusive, está fazendo essa cobrança, que é aquela questão do desconto da Previdência dos 14% em cima dos aposentados, né. O deputado, ele lembrou o seguinte, né, o deputado Lúcio de Cabral, que foi o autor do projeto lá para isentar os aposentados, né, de 14% lá do desconto da Previdência, ele lembrou o seguinte, que isso daí foi aprovado lá na Assembleia, o governador vetou, aí depois a Assembleia Legislativa manteve o veto do governador com o compromisso de formar uma comissão para encontrar uma solução que fosse viável tanto para os aposentados quanto para o governo. E o que o deputado Lúcio de Cabral está cobrando agora em relação aos aposentados e os pensionistas é o seguinte, olha, já se passaram mais de 60 dias desde que foi firmado o compromisso em relação a essa questão aqui do desconto de 14% da Previdência dos aposentados. E aí, quando é que vai ter uma solução? Porque precisa ter uma solução. O governo diz que quer encontrar também um caminho, mas precisa resolver esse assunto, né, porque ele já vem se arrastando há um longo tempo. Depois da formação dessa comissão lá na Assembleia, segundo o próprio deputado Lúcio Cabral, colocou na sessão de ontem lá na Assembleia, já se passaram mais de 60 dias. Ele vem se arrastando e ele vem descontando também, né, Lúcio? Eu estou enganado. Sim, vem, sim. Já vem descontando, né? Porque desde eu lembro, desde julho do ano passado, já vem descontando exatamente os aposentados esses 14% aí. E aí ele está cobrando, o deputado Lúcio Cabral, está cobrando uma posição dessa comissão especial que tem feito contatos com o governo para buscar uma solução para essa questão aí. Porque o que se pede é o seguinte, né, é que sejam isentos os aposentados e pensionistas que ganham até o teto do INSS, que é de 6.400 reais. A lei federal, a lei federal, ela estabelece isso. Ela estabelece que esse desconto de 14% só a partir do aposentado ou pensionista que ganhe acima dos 6.400 reais. E a colocação é, por que é que isso não pode valer aqui para Mato Grosso? Essa é a cobrança que está sendo feita e que, por enquanto, ainda está sem resposta. E aí você imagina a dificuldade disso tudo, né, em meio a uma pandemia como essa, né, onde o governo deveria ter bom senso suficiente para poder aliviar o bolso do aposentado, que é uma das categorias que mais sofre por conta da pandemia, né, que precisa, primeiro, tomar vacina, precisa comprar medicamentos e perdeu, sem dúvida alguma, né, o seu poder de compra, principalmente de remédios. Porque boa parte daquilo que ele recebe, além de sustentar outras pessoas que muitas das vezes estão desempregadas numa mesma família, ele precisa comprar remédios, precisa comprar medicamentos, o que é simplesmente lamentável. E o governo não consegue dar celeridade a esse ponto que, a meu ver, deveria ter sido resolvido na virada do ano passado e poderia ter sido resolvido. Não resolver por questões políticas. Por questões políticas. Tudo que é da maioria, da coletividade, da população ou grupos específicos, né, no caso dos aposentados, demora muito. Existe um arrasto para o par do governo. É difícil de lidar. Mas quando as coisas são ligadas a outros poderes, a coisa passa muito rápido. É isso. Gente, falar rapidinho aqui da capa do jornal A Gazeta, se conseguir colocar para o João, para o João, colocar para a gente, é que o TCE identifica 27 mortos entre os vacinados em Mato Grosso. Quatro de Cuiabá, gente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso se identificou, por meio de um cruzamento de dados referente à imunização contra a Covid-19, o uso de dados de 27 pessoas que já morreram para furar fila na vacinação em 22 municípios aqui do estado. A partir da constatação dos casos suspeitos, a Corte de Contas notificou as prefeituras para esclarecimento. Só em Cuiabá foram quatro casos de pessoas que teriam se vacinado com dados de pessoas mortas. Olha isso. Meu Deus do céu. Impressionante, né? Tem que ter explicação por parte de todas as prefeituras. São os furafilas, não é isso? É, achando todas as formas para furá-los, infelizmente. É, complicado. Bom, e aí agora o TCE aguarda, né, essa explicação por parte da prefeitura, das prefeituras, porque foram 22 municípios. 22. 22, incluindo aqui, incluindo Cuiabá, né, com essa questão aí do furafila também. Bom, o pessoal também está participando aqui, falando que a CPI é um tapa na cara da sociedade, mais um tapa para o pagador de imposto, dizendo sobre a CPI aí da Covid. Mais gente falando. Uma vergonha esses membros da CPI da Covid. Só membros ficha suja. Cadê o Ministério Público? Diz aí o nosso telespectador, falando sobre a CPI da Covid. Lúcio Iarô. Não, que são fichas sujas, não tem dúvida nenhuma. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É preciso, sim, investigar o que aconteceu. O que aconteceu nos estados, né, como é que os estados aplicaram o dinheiro. E é preciso, sim, investigar o governo federal. Tem que se investigar o que aconteceu no governo federal, porque é o seguinte, porque o que a gente já ouviu falar, e muito, e muito, é que a situação poderia ser menos grave do que ela é hoje, se não fosse, se não fossem ações equivocadas e omissões do governo federal. Então, isso tudo precisa, sim, ser investigado, como cobram, né, como cobram que seja investigado lá, o que é que os governadores e os prefeitos, principalmente, os prefeitos das capitais, o que é que eles fizeram com o dinheiro enviado pelo governo federal. mas o governo federal precisa, sim, ser investigado nessa CPI lá da Covid no Senado da República. Certo, vamos, gente, então? Vambora. Vambora? Vambora. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Naera. Bom dia, Lúcio. Um excelente dia a todos. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Obrigada pela sua companhia, participação. Amanhã a gente está aqui no feriadão, viu? A gente espera por você e agora você fica com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau. 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 Tchau.